Lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá É chegada a hora de corola pro quintal Meia noite vem aí juízo final Fósforos e velas, acender o fogo Calor passageiro, a vida é um soco Onde mais que eu vou, pra viver pra sempre Falando de amor, será que entende? Quanto tempo leva pra uma semente Sair do escuro, depois vira gente Vira gente La, 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 la